Olá, estamos começando o nosso programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, do Tribunal de Contas dos Municípios para aproximar cada vez mais o TCM de você, cidadão, que paga imposto e, é claro, quer ver uma administração cada vez melhor. Acompanhe os destaques de hoje da nossa edição do TCM Notícias. Promotor de Justiça, Fernando Krebs, fala da atuação do Tribunal de Contas dos Municípios. Juiz, autor da ficha limpa, destaca a importância dos tribunais na fiscalização das atividades públicas. Conselheiros e auditor da Paraíba e Ceará analisam o desempenho do TCM e elogiam o órgão. CPI da Assembleia Legislativa que investiga a Goiás Turismo tem o apoio do Tribunal de Contas dos Municípios. E hoje nós vamos conversar sobre gestão pública, como ter uma boa gestão pública. Para isso, nosso convidado de hoje é Alberani de Souza Marques, economista com especialização em gestão pública e em gestão empresarial. Também, claro, foi ex-prefeito de Palmeiras de Goiás por dois mandatos. Ex-presidente do IPASGO e também trabalhou na OVG como vice-presidente e é funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal. Mais do que especialista em falar com você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, sobre a qualificação dos municípios, tão importante para resolver o problema do cidadão. É um prazer estar recebendo o senhor aqui, ex-prefeito, economista, do nosso programa TCM Notícias, para discutir com a sociedade, com a população, como é bom fazer e é importante uma boa gestão. É uma alegria muito grande, Lopes, estar aqui no TCM Notícias, trazendo aqui um bate-papo, uma conversa com vocês e falando sobre esses assuntos que são inerentes à sociedade, a nossa população está cada vez mais consciente, que é importante, as redes sociais, a rapidez da comunicação hoje é muito grande. Então, nós estamos aqui para discutir, trazer alguns assuntos de importância que afetam diretamente a sociedade e que passam pela gestão pública. Isso, como a gente tem falado sempre aqui no nosso programa TCM Notícias, o objetivo principal é discutir a qualidade, a qualificação dos gestores públicos, para que a sociedade possa, é claro, ter uma vida cada vez melhor, acreditando sempre que é possível melhorar, é possível trabalhar cada vez mais de forma correta. E esse programa nosso tem esse objetivo, de trazer pessoas que têm uma larga experiência em administração pública e empresarial para conversar com você, telespectador do nosso programa TCM Notícias. Por que é tão difícil administrar, principalmente uma cidade no Brasil? Olha, ser gestor público é uma missão. É uma missão ser gestor público. O gestor público, seja ele prefeito, governador, presidente da república, ele tem que ter uma dedicação integral, tanto é que por isso que o prefeito não tem direito a férias. Por quê? Porque a necessidade... O senhor já foi administrador por dois mandatos. Sim, dois mandatos. Lá era assim? Era assim. Muito trabalho. Muito trabalho. A vida de um prefeito resume-se assim, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem dia, não tem noite. Ele é prefeito 24 horas por dia o ano todo. As dificuldades que nós temos como gestores no Brasil todo, passa por uma velha máxima da economia. O que é? Os recursos são limitados. Recursos públicos são limitados. Porém, as necessidades humanas, elas são ilimitadas. Ou seja, as necessidades humanas vão crescendo, vão aumentando, vão se transformando no decorrer dos anos. E as pessoas, de forma legítima, claro, elas querem sempre ter uma qualidade de vida melhor. Uma saúde melhor, uma educação melhor. E também cobrar da administração pública, porque a gente lembra da outra ponta, o Brasil é recorde em pagamento de impostos. Então, é mais do que legítimo a população querer administração pública de qualidade. Exato. Então, quer dizer, os recursos são limitados. As necessidades humanas, ilimitadas. Um bom gestor, ele tem que, com os recursos limitados que ele tem, procurar atender a maior quantidade possível de demandas da população. Então, um bom gestor, ele tem que ter preparo para isso e também tem que ter uma equipe boa. Um bom gestor, sem uma equipe boa, ele vai ter uma gestão mediana para ruim. Agora, uma equipe boa, um gestor consciente do que tem que fazer para atender as necessidades da população, ele tem que, com muito trabalho... Começa da escolha dos auxiliares. Começa... Primeiro da escolha da população, o eleitor escolhe o gestor. A partir daí, o gestor escolhe o quê? Os seus auxiliares. Nós sabemos que tem toda a parte política, mas um gestor tem que fazer uma junção das demandas políticas que ele tem com a qualificação. Buscar procurar gestores auxiliares que tenham qualificação para ajudá-lo. Então, nós temos essa dificuldade. Outra situação que o gestor tem que procurar estar muito atento é com o seu assessor jurídico. Porque vai ter que fazer processos, vai ter que fazer projetos, leis. A prefeitura vai ter demandas judiciais, demandas da população e um bom gestor jurídico auxilia. Outra questão importante que o prefeito tem que ter é um excelente auxiliar na parte de contabilidade. Nós estamos aí, o Tribunal de Contas dos Municípios, sabe bem disso. Nós sabemos que um bom contador, um bom contabilista, ele vai ajudar na prestação de contas. Porque o prefeito, além de prestar conta para a população, ele tem que prestar conta para o Tribunal de Contas. Isso. Ele tem que prestar conta para a sociedade, tem que prestar conta para a justiça. Sim, o Ministério Público. O Ministério Público, Justiça, Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive o TCM. Nós já mostramos aqui para você, telespectador do nosso programa, o trabalho que o Tribunal de Contas dos Municípios faz na orientação dos controladores internos das prefeituras, para clarear justamente... Porque as leis mudam, as leis estão mudando, muda muito. Então, às vezes, quem está num município distante, acaba não acompanhando essas alterações na legislação que acontece. Por isso, o Tribunal de Contas sempre tem feito curso para os gestores municipais. E você tem acompanhado aqui no nosso programa. Priorizar também é algo básico numa administração? Sim. Antes de falar dessas priorizações, outra questão interessante que o gestor deve buscar é a sua controladoria, o seu controle interno. Porque o controlador interno, o responsável pelo controle interno de um município, ele tem que ter conhecimento para fundos. Passa por ele qualquer processo de licitação, de compras, para ele ver se está sendo feito de acordo com o que é feito, com o que a lei manda. Agora, a priorização, ela passa por um planejamento. É o essencial. É, o essencial. O planejamento é uma essência de uma administração. Exatamente. Não só na administração, quer dizer, na casa da gente. Na vida pessoal da gente. Na vida pessoal, se a gente não consegue administrar bem o nosso tempo, os nossos recursos, a situação fica complicada. Nós vamos falar mais sobre planejamento? Eu gostaria de chamar a atenção sua, telespectador do nosso programa TCM Notícias, é que o juiz autor da ficha limpa, Marlon Reis, esteve em Goiânia participando de um evento promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade. E durante a convenção, Marlon Reis falou sobre a atuação dos tribunais. Veja. A Constituição reservou uma finalidade muito elevada para os tribunais de contas nesse quesito. E é dos tribunais de contas o papel de revisar administrativamente todas as contas públicas, tomando decisões seríssimas que podem, inclusive, comprometer o futuro político dos gestores, uma vez que as contas rejeitadas em diversas hipóteses levarão até mesmo à inelegibilidade. Aliás, a lei da ficha limpa, da qual eu sou um dos autores, procurou dar muita ênfase ao trabalho dos tribunais de contas e aumentar o seu poder, inclusive estabelecendo uma inelegibilidade muito grande para aqueles que tiverem contas rejeitadas, uma inelegibilidade de oito anos, contada da data da decisão. Então, é de se reafirmar a importância institucional e constitucional dos tribunais de contas. Muito bem, estamos de volta e você sabe, nós estamos falando com a Uberane de Souza Max, que é economista com especialização em gestão pública e em gestão empresarial também. Nós estamos falando sobre planejamento, que é essencial, fundamental, além de outras questões tão amplas. As administrações, elas são amplas, as demandas são imensas. O gestor público, o prefeito, o administrador, ele tem que fazer um planejamento adequado? Existem recursos, por exemplo, eu vejo que alguns conseguem recursos em Brasília, vai atrás de recursos, consegue realizar obras no governo do estado, essa coisa toda. A movimentação do prefeito nesse sentido, ela é essencial também? Sim, o prefeito tem que buscar recursos. Primeiro, dentro desse planejamento, ele tem que ver, fazer o levantamento, ouvindo a população, ouvindo a sociedade, quais são as maiores demandas dele. A demanda dele é por habitação, é por saúde, é por infraestrutura. Ele tem que buscar recursos. Onde tem recursos? Governo do estado tem? Faça bons projetos. Essencial. É essencial. Não adianta você chegar simplesmente com um ofício, procurar um deputado em Brasília, um senador em Brasília, só com um ofício. Não, faça um bom projeto. Contata um bom profissional e faça um bom projeto e vai no seu deputado. Vai no governo. O governador, o Marcos do Perilho, tem visitado todos os municípios levando recursos. Além disso, temos também o governo federal, com senadores, com deputados, nos próprios ministérios. Agora, levar um bom projeto. Se a sua demanda é por habitação, procura. Procura a Caixa Comunica Federal, procura o Ministério das Cidades. Nós temos diversos parlamentares que nos ajudam bastante. Na nossa gestão em Palmeiras, nós conseguimos quase 800 casas, buscando o que? Ministério das Cidades. Era a maior demanda quando o senhor entrou na prefeitura ou, claro... Era uma das grandes demandas. Era uma das grandes demandas. Habitação. Habitação. E nós fizemos o seguinte, buscamos uma cidade, precisava de asfalto. Nós buscamos recursos, tanto com o governo do estado quanto com o governo federal, deixamos a cidade toda asfaltada. Da mesma forma, com o esgoto, com água, de abastecimento de água, demanda de energia. Então, é um planejamento. O planejamento, na definição clássica, o que é planejar? É definir antecipadamente o que tem que ser feito. Então, planeja o que tem que ser feito e vai buscar recursos. Você tem que buscar, o gestor tem que correr atrás de recursos para que essas coisas não caem do céu. E a lei exige isso, que é o PPA, LDO, inclusive... Plano plurianual. É, plano anual. É, plurianual. Plurianual. A gente tem falado aqui no nosso programa, você acompanhou, na semana passada, nós entrevistamos aqui, o técnico auditor do tribunal, para falar justamente desses assuntos que são fundamentais. PPA, LDO, que são a LOA, que são mecanismos essenciais para uma boa gestão. Isso é importante. Nós vamos mostrar agora, Alberani de Souza, uma reportagem que na Atricom, representantes da Atricom, conselheiros estiveram aqui em Goiânia para conhecer o Tribunal de Contas dos Municípios. E tiveram boa impressão do órgão. Acompanhe na nossa reportagem. Representantes da Atricom, Associação dos Tribunais de Contas, visitaram o TCM para avaliar o desempenho do órgão em Goiás. Ao todo, foram analisados 28 indicadores, contendo cerca de 500 itens. São dados de 2015 a 2017, enviados pelo TCM para conhecimento da Atricom. O conselheiro Fábio Nogueira, do TCE da Paraíba, conselheiro substituto Itarcir Todero, do TCE do Ceará, e o auditor José Luciano, do TCE da Paraíba, percorreram as secretarias e superintendências do Tribunal. Análise dos documentos em loco durou dois dias e o resultado deve ser enviado ao TCM em até duas semanas. Entre os indicadores observados, gestão de pessoas, agilidade no julgamento, fiscalização de obras, auditorias, entre outros. Segundo os conselheiros, o Tribunal de Contas dos Municípios mostrou resultado satisfatório. Primeiramente, quero parabenizar o TCM Goiás pela estrutura que lhe disponibiliza de fiscalização à comunidade de Goiás. A gente percebeu aqui, conhecendo as instalações do outro modo de contas, de termos a estrutura de equipamentos de última geração, que permite um bom trabalho, e o que se percebe hoje nesse trabalho que a gente fez aqui de qualidade, como dar essas respostas. Quanto de servidores que a gente verificou aqui, um quadro jovem, um quadro qualificado, e um quadro basicamente de muitos concursados e que se verifica isso no trabalho que está sendo executado. Então, esse trabalho, além de aferir a qualidade no desenvolvimento do trabalho, a gente verificou que o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, ele presta esse bom trabalho pelos recursos que ele tem à sua disposição. A impressão é a melhor possível. Há um esforço, digamos, coletivo de toda a casa, no sentido de atender todos os itens, no sentido de melhorar a prestação jurisdicional, fiscalizando a aplicação dos recursos públicos aqui, nos municípios do estado de Goiás. E eu quero cumprimentar, inclusive, o nosso presidente Joaquim, todos os demais conselheiros, e dizer que esperamos, ao final, alcançar um bom resultado, ao final dessa visita. Nós estamos num processo de autoavaliação. Isso significa que a gente está realmente verificando, procurando buscar, medir o nosso desempenho por meio de resposta a quesitos que são já parametrizados e que já tem essa finalidade de trazer para nós, de denunciar a nós o nível de desempenho que nós estamos apresentando. Então, quando a gente recebe a comissão da Tricom, composta, integrada por conselheiros da Paraíba, do Ceará e também técnico da Paraíba, nós estamos recebendo-os e eles estão realizando exatamente essa medição do nosso desempenho. Bom, você acompanhou aí a reportagem de conselheiros da Atricom que estiveram no Tribunal de Contas dos Municípios para conhecer o órgão e aí você viu o trabalho do TCM sendo avaliado. Isso é fundamental porque, além, claro, de orientar as prefeituras, as administrações, o próprio Tribunal de Contas dos Municípios faz isso também, se autoavalia para cada vez melhorar e estar mais próximo da sociedade. Um exemplo é esse programa aqui, TCM Notícias, que é dar o espaço para você, telespectador, entrar em contato com o Tribunal de Contas dos Municípios, fazer sua reclamação, sua sugestão e também, é claro, aquilo que você vê que é bom no município, na sua cidade, de uma boa gestão, passe para o TCM, para o Tribunal de Contas dos Municípios. No final do nosso programa, nós vamos repetir os nossos canais de comunicação para que esses exemplos possam servir para outras administrações também. porque de bons exemplos é que nós estamos precisando, claro. E você sabe também que nós estamos entrevistando o Alberano de Sousa Marques, que é economista com especialização em gestão pública e também em gestão empresarial. É muito diferente. O senhor foi prefeito por duas vezes, ficou oito anos em uma administração importante, é funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal e tem esse lado empresarial e esse lado de gestão pública. Como fazer com que essas duas pontas, elas possam estar juntas para o bem da sociedade? É verdade. O município, o estado, o país, ele tem que passar por transformações, por desenvolvimento. Tem países que desenvolvem mais, regiões que desenvolvem mais, outras menos, cidades da mesma forma. Aí é aquela questão que eu falei do planejamento. Planejar. Qual é a facilidade do seu município? Quais são os pontos fortes, as potencialidades do seu município? É o agronegócio? É turismo? Procure desenvolver isso. Aí entra aqui. O município tem que ser o facilitador. O meio empresarial, ele ajuda no desenvolvimento. O município que o senhor diz aí, claro, representado pelo prefeito, pela administração, gestão de uma forma geral. E aí eu até colocaria que entraria também a Câmara Municipal. Quer dizer, quando se trabalha tudo num... Cada um respeitando a sua independência, dentro daquilo que é importante e é fundamental, a Câmara Municipal fiscalizando as administrações, contribuindo com os tribunais na fiscalização das administrações. Mas quando há uma integração entre os poderes, me parece que as coisas andam de forma melhor. Sim, sim. Os poderes, eles são independentes, o legislativo, o executivo e o judiciário. São independentes, mas a harmonia é primordial. Agora, voltando a falar na questão da gestão pública com a gestão empresarial, tem que ter uma parceria, um casamento. O município, ele pode, assim como o Estado, criar condições de atrair indústrias para fazer o desenvolvimento. Cria o quê? Atrativos. Bom, se a minha região, a potencialidade dela é turismo ou agronegócio, eu vou buscar atrair empresas para cá. Criando o quê? Facilitadores, como incentivo, lá tem matéria-prima, para a empresa vir. A gestão empresarial, quer dizer, o empresário vai investir no município, se tiver condições para ele ter retorno. Agora, por outro lado, a administração pública, ela tem algumas coisas que é dela. Como, por exemplo, a saúde pública, a segurança, a limpeza da cidade, a infraestrutura, enfim. Então, são duas vertentes. A administração pública fazendo a parte dela e buscando trazer a gestão empresarial para que juntos possam desenvolver. Em Palmeiras, nós buscamos sempre trazer muitas empresas, Palmeiras tem grandes empresas, tem frigorifos de bovinos, frigorifos de frango, esmagadores de soja, termoelétrica, fábrica de tintas e outras indústrias chegando. Enfim, nós buscamos o quê? Desenvolver, porque a partir do momento que vêm as empresas, vem o desenvolvimento, vem emprego. Olha, e nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós vamos continuar conversando com a Alberante de Souza Marques, economista com especialização em gestão pública e em gestão empresarial. Mas antes, eu quero mostrar para você, telespectador, o que o promotor de justiça, Fernando Krebs, falou sobre o Tribunal de Contas dos Municípios. Até já. Estou na defesa do patrimônio público, na promotoria, há mais de 10 anos, são 12 anos e meio. E a gente sempre teve receptividade no Tribunal de Contas dos Municípios, todas as requisições que nós fazemos são atendidas, as inspeções, as auditorias realizadas pelo Tribunal, já nos ajudaram em muitas ações judiciais, a instrumentar essas ações, documentar essas ações judiciais. E o Tribunal de Contas dos Municípios, a gente recebe o trabalho deles praticamente todas as semanas, algum acórdão, algum trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. O TCM nos ajuda muito porque a gente não tem auditorias especializadas como tem o tribunal. Portanto, quando nos chega uma denúncia no Ministério Público, na nossa promotoria de defesa do patrimônio público, combate à corrupção, muitas vezes a gente requisita uma auditoria, uma inspeção do TCM e o TCM conclui esse trabalho, nos remete e ele vai instruir a nossa investigação e eventual ação judicial. E é graças ao trabalho do TCM que muitas condenações foram obtidas pelo Ministério Público no Judiciário, já em fase final dos nossos processos. Portanto, o trabalho do TCM é extremamente relevante e cumpre o ideário de Rui Barbosa. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal Programa Goiás na Frente E na saúde, como é que vai ser? Vai ter investimento? Goiás já conta com uma moderna rede de hospitais estaduais de excelência como o UGO, o CRIER e o UGOL. Aprovados por mais de 90% de quem usa. Agora, com um novo programa Goiás na Frente, essa rede será ampliada e concluída, com a retomada das obras dos hospitais de Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto e Uruaçu. Os recursos já se encontram à disposição e serão investidos imediatamente. Para diminuir as filas de exames e acelerar o diagnóstico, também serão construídas seis novas AMES, em diferentes regiões do Estado. E para completar a rede de assistência a dependentes químicos, serão construídos dois novos CREDECs, em Quirinópolis e Goianésia. Goiás, inovação que cuida das pessoas. Estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios para aproximar cada vez mais você, cidadão, do TCM. Daqui a pouco nós vamos deixar os nossos canais de contato com o Tribunal de Contas dos Municípios. E você sabe, hoje nós estamos entrevistando o Alberani de Souza Max, economista com especialização em gestão pública e em gestão empresarial. Já dissemos no início do programa, ex-prefeito de Palmeiras, ex-presidente do IPASGO, ex-vice-presidente da OVG, foi também superintendente da Caixa Econômica. E nós estávamos conversando em blocos anteriores, no bloco anterior, como é importante, entre outros temas, o planejamento, ter uma boa gestão de pessoas internamente na administração, qualificação de pessoal trabalhando numa equipe, é fundamental. E o Tribunal, a gente tem falado também, o Tribunal de Contas dos Municípios tem feito esse trabalho de parceria com as administrações. O senhor entende que hoje, que é a marca do Tribunal, a orientação, ela é essencial para o gestor? A orientação, orientar antes de punir? Porque evita-se erro, né? Com certeza. Nessa questão de nomeação da sua equipe, o prefeito deve buscar, não somente nomear aquele que é seu amigo, que é seu companheiro. É claro que ele tem que buscar, mesclar competência, seriedade e honestidade. Isso é indispensável. É indispensável. Agora, com relação ao Tribunal de Contas do município, nós temos aí a felicidade de termos aí, ano após ano, mandato após mandato, os conselheiros, a gestão do Tribunal de Contas do município buscaram orientar. Não aquele trabalho punitivo, aquele trabalho que se fazia antigamente, muitos anos atrás, que era um trabalho quase que de inspeção. Hoje é de orientação. O presidente Joaquim de Castro, ele já foi prefeito, conselheiro que é e atualmente presidente do TCM. Ele conhece os dois lados, conhece o lado do gestor e conhece o lado do tribunal de conselheiro, com o homem competente que é, com o grande de advogado que é. Ele tem buscado orientar dentro do Tribunal de Contas do município, junto aos conselheiros, aos servidores, buscar o que? Orientar o gestor. Orientar o prefeito, orientar os secretários, orientar o controle interno da importância de se fazer correto, para não ter que trabalhar punitivo. É melhor se fazer certo, aprender a fazer o certo, do que corrigir, ou tem situações que não tem nem correção, não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes o gestor erra, porque a gente vê muitas dessas situações por aí, não por vontade própria, mas por desconhecimento. E esse papel do Tribunal de Contas é fundamental, orientar para que se faça certo desde a primeira vez. Fez certo, se caminha bem. Eu sempre falo, um processo, eu tenho que falar por si só. Você chega no município, abre um processo, pode ser de aquisição de qualquer coisa lá, de medicamento, de alimentos. Você pega um processo, do início ao final, leu, você entendeu corretamente. Porque o processo já falou por ali, você pegou um processo que você não conhecia, leu, entendeu, pronto. Esse processo foi bem aberto, foi bem executado, bem finalizado. E o tribunal tem se preocupado com isso, em orientar. Tanto é que tem feito reuniões em todas as regiões do Estado. Chamando ali, naquela região, chama os prefeitos, chama os secretários, chama o controle interno, chama todos aqueles servidores que o prefeito achar interessante levar para essa reunião. Para que? Para que se faça bem e faça correto, para que o prefeito, eu sempre falo, o prefeito ao sair da prefeitura, a prefeitura tem que sair dela também. Porque no final de contas, o prefeito é o ordenador de despesas, o CPF que está lá é o dele. Então, eu tenho que fazer as coisas bem feitas, corretas. É por isso que é importante ele nomear a equipe bem nomeada. É por isso que é importante ter o advogado competente, o seu contador competente, o controle interno competente, para que se faça bem feito. Se busque. É essa orientação que o tribunal está dando. Às vezes que eu já procurei o tribunal, buscando orientação, fui prontamente bem atendido. E mais, eu vejo a atual gestão do TCM buscando muito aproximar TCM dos municípios, TCM da gestão. Isso é fundamental. Inclusive, telespectador do nosso programa TCM Notícias, além desse trabalho de orientação, claro que a lei determina que o tribunal tem que fiscalizar, orientar para que erre menos, as administrações errem menos. Nós vamos acompanhar agora o procurador da República, Mário Lúcio Avelar, disse que o trabalho do TCM é importante na fiscalização dos recursos públicos. Veja a entrevista. Nós temos percebido um papel bastante importante do Tribunal de Contas dos municípios aqui no estado de Goiás. Nós recebemos denúncias, muitas delas através de processos de tomadas de contas, de julgamentos de contas, de inspeções, de auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas do município. Então, a gente vê como muito importante a presença do Tribunal de Contas, não só do estado, mas também do município, no contexto da boa fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Muito bem, você acompanhou a fala do procurador da República e nós estamos conversando com a Uberanda de Souza Marques, economista, que tem falado sobre o trabalho agora, antes da entrevista, sobre o Tribunal de Contas dos municípios, de aproximação cada vez mais do TCM com as administrações públicas, que isso é essencial, qualificar lá na ponta para que a população tenha um serviço de qualidade. O senhor teve essa experiência por dois mandatos em Palmeiras. O senhor sentiu isso, da necessidade cada vez mais de um órgão público como o TCM, de estar orientando os gestores de uma forma geral? Porque o senhor está lá na ponta como um prefeito, mas tem uma equipe que precisa estar atenta a cada momento. É verdade. O prefeito tem que buscar sempre qualificar a equipe dele, porque o Brasil é um país de muitas leis e leis complexas. E as mudanças de leis constantemente alteram. Sempre. É, sempre. Olha, o convênio com o Ministério das Cidades é assim, hoje passa, mudou, alterou. Então o prefeito tem que estar a par disso, por quê? Para não ser surpreendido. Com as mudanças, com as alterações. E tem que estar com a equipe dele. E aproximar com o Tribunal de Contas. Um conselho de quem já foi prefeito por dois mandatos. Procure você, prefeito. Junto com a sua equipe, está sempre próximo do TCM. O TCM não está lá para punir, ele está lá para orientar. É claro que a lei tem que ser obedecida. Então procure você, está acompanhando as suas prestações de contas. Junto com a sua equipe, é claro. Mas vê o seu balanço, o seu balancete, as diligências que são abertas para o seu município. O Tribunal dá N oportunidade de recursos para as suas contas. E é justamente isso, prefeito, ex-prefeito. A intenção do Tribunal de Contas dos Municípios é orientar, é fazer com que as administrações errem menos. E também o TCM está participando com os seus auditores de parcerias com a Assembleia Legislativa. Um desses casos é que auditores do TCM estão compondo a CPI da Goiás Turismo. Acompanhe na reportagem. Auditores de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios estão auxiliando a CPI da Assembleia Legislativa, que investiga irregularidades na contratação de shows pela Goiás Turismo. Os auditores Caleb Lourenço, Roberto Vidal e o secretário de Listações e Contratos, Vinícius Bernardes Carvalho, estão analisando documentos referentes às empresas e artistas que realizaram eventos nos últimos três anos no Estado. A Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pelo deputado Cláudio Meirelles, suspeita de que contratos tenham sido superfaturados. A CPI está na fase de coleta de dados. Um dos ouvidos pela comissão foi o Procurador-Geral de Contas Interino do TCE, Fernando dos Santos Carneiro. O secretário de Listações e Contratos do TCM falou sobre o assunto. Foram selecionados para análise 300 e poucos processos, em torno de 330 processos, e destes, acredito que em torno de 280 já tenham sido analisados. Então, em breve, essa parte de análise técnica formal das contratações já deve ter sido concluída. Tanto os técnicos do TCE como do TCM estão colaborando aqui com a Comissão Parlamentar de Inquérito, verificando toda a parte contábil dos processos e das supostas irregularidades lá da Goiás Turismo, irregularidades essas denunciadas através de uma representação pelo Procurador de Contas da Corte do Estado de Contas. E o TCM está participando, quero aqui agradecer todo o corpo administrativo do TCM, através do seu presidente, que nós solicitamos de imediatamente foi fornecido a nós o auxílio através dos técnicos. O técnico Vinícius está aqui todos os dias colaborando, pesquisando e analisando os processos. E esperamos que realmente seja verificado e se realmente for constatado alguma irregularidade, não tenha dúvida que a CPI vai se posicionar e vai encaminhar todas essas irregularidades, que são essas irregularidades que estão sendo investigadas pela CPI com auxílio do técnico do TCM e do TCE. Vamos encaminhar o Ministério Público, que é o órgão que vai tomar as providências no sentido de reparar o dano. Isso se realmente for constatado, se houve ou não algum prejuízo ao erário. Muito bem, você acompanhou a nossa reportagem desse trabalho de parceria do Tribunal de Contas dos Municípios com a CPI que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. Nós voltamos a conversar, estamos praticamente encerrando a nossa entrevista, mas, claro, falando de um ponto importante, a administração lá em Palmeiras, considera realizadora o que faltou, o que deixou de ser feito aquilo que você planejou lá, o senhor planejou lá desde do primeiro momento, que, olha, poderia ter mais ou realizamos muito. Às vezes é difícil fazer a autoavaliação, mas eu abro esse espaço para a gente conversar sobre esse ponto importante que eu acho. É verdade. Olha, eu tive a felicidade de ter bons parceiros, bons auxiliares e de fazer um trabalho planejado. No início da minha gestão, eu busquei a sociedade organizada, representando da população, das entidades e fizemos um planejamento para o futuro da cidade e procuramos atender aquilo lá. Buscamos apoio de sindicatos, maçonaria, clube de diretor de lojistas, associação comercial, empresários, associações de bairros. Buscamos fazer um planejamento. Fizemos esse planejamento e buscamos fazê-lo. E eu vim da necessidade. A população, ela sabe. A população sabe o que precisa. As maiores demandas. Então, ao final desses oito anos, nós procuramos, ao assumir a prefeitura, primeiro organizar. Não tinha organização. Pegamos a prefeitura com 12 milhões de reais de dívidas, folha atrasada. Então, buscamos fazer o quê? Equalizar a receita e despesa. Eu falo assim, o gestor. Aquela velha frase que a gente ouve muito por aí, um exemplo até meio bobo, mas assim, que é realidade, tanto na casa da gente, na vida pessoal da gente. Os recursos são o quê? São limitados. É como se fosse uma caixa d'água. Tem um canto de entrada e um canto de saída. O canto de entrada tem que ser maior, mais grosso, do que o canto de saída. Porque o município precisa de ter recursos para os momentos mais difíceis. Para aqueles mesmos mais que a arrecadação é baixa. Então, nós buscamos dentro da administração, atender necessidade. Deixamos a cidade toda assaltada, deixamos a cidade com água, com toda a bacia de água, de esgoto. Construímos quase 800 casas, acabamos com o lixão, levamos muitas indústrias para lá. É claro que investimos muito na saúde, na educação. Então, fantásticos os investimentos. Todas as escolas do município de Palmeiras têm ar-condicionado, têm uma merenda escolar, têm um transporte escolar. investimos em um sistema de educação para melhorar a educação. Tanto é que, de acordo com a avaliação do MEC, Palmeiras estava sete anos à frente do que o MEC exige. Porque nós sabemos que investir na educação é investir no futuro. Não tem dúvida. Então, se a gente chega ao final do mandato, claro que sabendo que muito tem que ser feito. É como a gente tem falado aqui, falou aqui no nosso programa. As demandas são imensas e elas não acabam nunca. Porque é óbvio, as pessoas procuram a cidade. Quando uma saúde vai bem no município, as pessoas procuram esse município da região, de uma forma geral. Eu gostaria de colocar agora para você também, telespectador, a Auditora de Secretaria do Tesouro Nacional, Gil Denora Milhomem, disse em Goiânia que dados do Tribunal de Contas dos Municípios são importantes nas análises das contabilidades dos municípios pelo governo federal. Acompanhe. A Secretaria do Tesouro Nacional, ela conta efetivamente com a participação do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, porque nós necessitamos dessa parceria para que as normas e os procedimentos contábeis sejam utilizados pelos seus jurisdicionados e que haja uma certificação por parte dos tribunais. Nós precisamos capacitar esses servidores das unidades, precisamos também ter o mesmo entendimento, a mesma harmonização dos conceitos que estão na lei de responsabilidade fiscal e como um instrumento de transparência, a Secretaria do Tesouro Nacional desenvolveu o sistema de informações contábeis e fiscais do setor público, onde nesse sistema serão armazenados todos os dados de contas contábeis dos entes da federação. Então, no caso aqui do TCM de Goiás, de todos os municípios, estarão dentro do SICONF e é uma matriz de saldos contábeis que poderá ser utilizada pelo Tribunal de Contas e pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, isso vai trazer o que? Um menor retrabalho para os entes, uma maior aderência, uma maior confiabilidade, uma credibilidade nesses dados. E nós estamos terminando o nosso programa de hoje, TCM Notícias, agradecendo ao ex-prefeito de Palmeiras por dois mandatos, economista com especialização em gestão pública e gestão empresarial e tantas outras coisas que nós já colocamos aqui no nosso programa TCM Notícias, Alberto Salberano de Souza, Max, é um prazer ter recebido o senhor aqui para justamente conversar com o nosso telespectador, com o senhor que tem uma experiência, larga experiência empresarial e em administração também, dar dicas, conversar com o cidadão, inclusive, você sabe, os canais estão abertos aí para você entrar em contato com a gente no Tribunal de Contas dos Municípios, telespectador, todos aí, aproveite, faça sua reclamação, sua sugestão, isso é importante para que o senhor, Tribunal esteja cada vez melhor e mais próximo do cidadão. Obrigado pela participação no nosso programa, foi um grande prazer. Lopes, eu que agradeço a oportunidade, esse espaço aberto, de estar aqui com vocês, o TCM Notícias, agradecer e parabenizar ao Tribunal de Contas dos Municípios pelo grande trabalho que tem realizado, a todos os conselheiros, na pessoa do conselheiro e presidente Joaquim de Castro. Quero agradecer também a Assembleia Legislativa, pela TV Assembleia, o presidente Zevich, que está sendo um presidente que está fazendo uma verdadeira revolução na gestão da Assembleia Legislativa. Muito obrigado a você por estar nos assistindo e a você, prefeito, desejo todo o sucesso do mundo, trabalhe muito porque a população, ela cada vez cobra mais do gestor público e o gestor público tem a responsabilidade, tem toda uma população da sua cidade dependendo das suas ações. Então, sucesso a você. Muito obrigado, Lopes. Muito obrigado. Que sonha, né? Uma população que sonha com dias melhores, né? Com certeza. E a gente torce, trabalha, exige, pede para que as administrações sejam cada vez melhores porque o cidadão paga imposto, tem mais do que o direito de ter uma boa educação, uma boa saúde, uma segurança cada vez melhor. E nós estamos indo embora do nosso programa TCM Notícias. Na próxima semana nós estaremos de volta. Um abraço para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho